Estreando pelo Palmeiras, a Tuesta impressiona em treinos da pré-temporada. Fala nação palmeirense, seja todos muito bem-vindos, a mais um vídeo aqui no canal, me chamo Pedro, e hoje, sou eu, que vou passar a notícia aqui para vocês no canal, e caso ainda não seja inscrito, aproveita e já se inscreve, e ative o sininho, para vocês serem avisado toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, lembrando que temos notícias do nosso timão todos os dias. O Palmeiras voltará à ação neste domingo, às 16h, para o início da temporada 2022, contra Novo Horizontino, em Novo Horizonte, a equipe de Abel Ferreira enfrenta a quinta rodada do Campeonato Paulista. Torcedores estão ansiosos pela estreia do Eduard Tuesta este ano. Embora tenha que começar com o banco nas reservas, ele foi notado na pré-temporada por sua qualidade acima da média. O meio campista colombiano de 24 anos do Los Angeles FC dos Estados Unidos há muito tempo é conhecido no mundo do futebol americano, mas pouco conhecido. Conhecido do público brasileiro. Na época de sua transferência, muitos de seus vídeos se tornaram virais entre os palmeirenses que ficaram impressionados com o Lances do Atleta durante a MLS, Major League Soccer. Sem acesso às imagens dos treinos do Meia quando chegou ao Brasil, os torcedores do Verdão só puderam ver alguns jogos dos treinos, em que a Tuesta deu a Giovane um passe muito bonito e certeiro para completar a jogada para Pouso Alegre, Minas Gerais. Depois, contra o Primavera São Paulo, quase trapaceou o goleiro, fingiu que iria cruzar e mandou a bola direto para o gol, mas na trave. Os jornalistas também estão impossibilitados de participar de treinamentos devido aos protocolos de saúde devido à pandemia de Covid-19. Mas, Lance, relatou que a Tuesta impressionou a comissão técnica e os profissionais de seus companheiros porque é um jogador muito técnico e habilidoso. A expressão usada para descreve-lo é, acima da média. Apesar disso, há o entendimento de que será necessária maior cautela em relação às primeiras partidas do colombiano no futebol brasileiro. Isso porque é claro que os campeonatos aqui têm uma intensidade de jogo muito maior do que a praticada na MLS, onde jogou por quatro temporadas. No Zewa, segundo o site Ogall, o Atuesta disputou 108 jogos, ou seja, uma média de apenas 27 por temporada. O ano em que mais entrou em campo foi 2019, quando fez 35 jogos. Para se ter uma ideia da diferença no futebol brasileiro, Dudu, que jogou menos da metade da temporada passada, fez 28 jogos, um a mais que a média. Do zagueiro colombiano Los Angeles FC. É muito diferente, o futebol brasileiro para o futebol americano, mas ver as instalações, as pessoas que trabalham aqui, me dá muita paz de espírito. Trabalhar, dar tudo de mim, pois estou cercado não só de infraestrutura, mas também de profissionais, então a adaptação é muito rápida para levar 100% de mim e entregar o máximo, disse o meio campista em sua entrevista coletiva de apresentação. Por essas e outras, o torcedor do Palmeiras precisará ter paciência para ver Atuesta mais adaptado ao futebol do país. Neste domingo, como Abel Ferreira deve repetir a escalação que bateu o Flamengo na final da Libertadores de 2021, o colombiano deverá começar no banco de reservas, podendo entrar na segunda etapa. Ele já está apto fisicamente e com sua inscrição regularizadas. Agora deixe nos comentários o que vocês acharam da notícia, e até o próximo vídeo.